Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo os sacerdotes, nós estamos recebendo vários sacerdotes aqui, né, de religião de matriz africana. Nós estamos recebendo o Yakunle, o Misokin, que é o Babá, e também estamos recebendo o Babá e Famingá, o Balufê, e o nosso sacerdote que é aqui de Blumenau, que é o Roosevelt ou Farindê, o pessoal já conhece o Roosevelt aqui em Blumenau, e eles estão falando sobre a relação dos sonhos na vida de um devoto dos orixás, que a gente falou no primeiro bloco, e agora nesse segundo bloco a gente vai falar do culto Yurubá a Orumilá e Fá. Bom, vamos tentar explicar o que é o culto a Orumilá e Fá com o sacerdote que é nigeriano, ele é formado em jornalismo, também tem curso de graduação em letras, está morando no Brasil há cinco anos, né? Cinco anos. Cinco anos. E está no Brasil divulgando e expandindo o Ifá. Bom, vamos começar a explicar o que é o Ifá. O Ifá, na verdade, é um pacote inteiro, a gente não pode considerar Ifá como religião, mas tem uma religião dentro dele, porque como a gente já expliquei primeiro que religião é um caminho para chegar até Deus. Mas Ifá é mais do que isso, Ifá é saúde, filosófia, psicologia, Ifá é tudo que a gente decidiu na vida, porque Ifá são uns dos 41, 401 orixás que existem no mundo. Ifá é um deles. E o que Ifá traz para o mundo é sabedoria, sabedoria para saber o que vai acontecer futuramente, sabedoria de cuidar de pessoas psicologicamente, olhar para ele, ah, você faz assim porque você está brigando com o seu marido, é assim, mas é assim que funciona. O mundo é assim, a vida é assim. Então, cada pessoa aqui faz jogo do Bússio, jogo do Cata, jogo do Opelé, qualquer lugar do mundo. Essa é a primeira pessoa que faz jogo no mundo, é o nome lá. Esse vem, que é pai do Ifá. Entendeu? Então, para a pessoa que não conhece Ifá de verdade, eu quero falar para ele que pessoa, cada pessoa que joga Cata, que joga Bússio, que joga tudo, ele está curtindo a cultura do Ifá de verdade. Porque sem Ifá, a jogo do Bússio, jogo do Cata, jogo do qualquer coisa, não existe. Sem Ifá, ninguém incorporar, falando de cultura, quem falou de cultura africana? Primeiramente, foi Ifá, o nome lá que falou, ele falou, vocês africanos, vocês de pele preta, você vai, espanca o mundo inteiro. E aconteceu, qualquer lugar que você chegar no mundo, você encontrar um preto, você encontrar um negão, vai até Austrália, New Zealand, fim do mundo. Você chegar lá no Papaguini, Fiji Island, muito, muito longe, você encontrar com um negão, como você chegar aqui? Porque esse é o que Ifá falou, quando ele faz um consulto com o Terra, ele falou, meu povo, você vai para o mundo, você vai dominar o mundo inteiro. Qualquer lugar que você chegar no mundo, você encontra com um pessoal de pele preto. Babá, deixa eu lhe perguntar o seguinte, o Ifá na Nigéria é cultuado há muito tempo, antes da chegada do cristianismo. Antes, primeiro religião, primeiro caminho, primeira ideia de filosofia que aconteceu na África, foi isso. Antes de escravidão, antes de guerra, Ifá, tudo só existe primeiro. Antes mesmo da chegada dos muçulmanos, dos árabes. Chegou o africano, é primeiro africano. E na verdade, até hoje, todo mundo está curtindo a cultura do Ifá na África. Porque, olha, Europa vem, colonizou o africano, mas ideia africano, cérebro africano não foi colonizado. Chegar na África, a gente usa a nossa roupa. A gente come, ninguém comeu comida em Europa, a gente come comida africana mesmo. Com pimenta, aquela comida com óleo de dendê. Entendeu? A nossa casa não é a mesma casa que Europa, porque nosso clima é diferente. Nossa língua é diferente, comida de Europa que você colocar aqui. Se você colocar na África, você não vai conseguir engolir. Então, aquela cultura do Ifá, religião do Ifá, está no sangue. Mesmo se a pessoa está indo para a igreja, na festa do Ifá, a pessoa sair da igreja para para fazer ijuba, para Ifá, porque sem ijuba, sem esperta, ninguém anda para frente. Entendeu? Na verdade, esse segredo, não existe africano cristão e não existe africano muçulmão. Eles estão... É, cristão, igreja e lugar de muçulmão são nossas amantes. A gente só namora com eles. Na verdade, de coração, dentro de nós, já tem aquela cultura do Ifá. Porque quando você tem curiosidade de saber sobre o seu futuro, a igreja não mostra para você. O muçulmão não mostra para você. A única pessoa aqui em Monsulmão, a única adentro que você consiga saber isso é dentro do Ifá. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Ah, vamos fazer um jogo. Vamos ver com o Ifá. Vai explicar tudo. Daqui a 10 anos. Então, Ifá fala... Dois perguntas dentro do Ifá. Quem é você? E por que você está aqui? Com dois motivos, com dois perguntas. Você sabe quem é você. Seu futuro inteiro, com esse pergunta... Mas igreja não mostra tudo isso. Ele vai na igreja no domingo e no festa do Ifá, ele vem. Entendeu? Ele dá presente. Tem para as pessoas aqui... Se a igreja me chamar também, eu vou na igreja. Dança. E a tabaque que a igreja usa foi feita na casa do axé do meu pai. Se ele é da igreja de sua idade. Por que ele compra a tabaque de ursa para tocar na igreja? Bom, eu vou perguntar para o Roosevelt, que ele é o representante do Ifá em Blumenau. Porque o Roosevelt já teve uma outra vez aqui no Cidadania em Debate, deu uma explicação a respeito do Ifá e das demais religiões de matriz africana. Mas o Ifá, até então, ele não tem essa dimensão e não tem essa explicação, né, Roosevelt? Porque a gente fala muito mais do candomblé, a gente fala muito mais do batuque e tal, né? Como que você está trabalhando a ideia do Ifá em Blumenau e no Brasil, né? As pessoas, embora não conheçam o Ifá como este nome, mas elas conhecem o Ifá através da consulta oracular. Todos eles vão buscar sempre a consulta oracular, o jogo de búzio, qualquer forma oracular de saber sobre a sua vida. Orumilá é o profeta. Orumilá é um profeta, né? O profeta de Deus. Tanto que em Yorubá, em Bikidieledumare, o segundo de Deus, o segundo abaixo de Deus. Então, ele é a palavra de Deus, né? Deus, ao falar a primeira vez no mundo, nasce da sua palavra, da sua força, né? É Orumilá. Então, Orumilá é o profeta. A partir disso, ele estará em todo lugar. Então, quando vem alguém em busca de conselhos, ou saber sobre a sua vida, ou sobre os orixás, ele se depara com Orumilá. E aí vem não somente a explicação acerca de Orumilá, mas a explicação acerca de quem ele é, aquilo que o Babá fala. Aliás, e é por isso que o Ifá está no candomblé, está no batuque, está, né? Sim, o Ifá está em toda... Não existe, como o Babá falou, não existe nenhuma forma das religiões de matriz africana sobreviverem sem a consulta oracular. Toda ritualística tem uma consulta oracular. E essa consulta oracular, ela é mediada pelo profeta Orumilá Ifá, né? Assim com a união de Exu e Companhia Limitada. Mas Orumilá está no Brasil há cerca de 30 anos, né? Na década de 80, com a vinda de nigerianos a estudar em São Paulo e tudo mais, chega essa energia e já está instalada há muito tempo. Eu sou um sacerdote novo, o meu irmão é um sacerdote mais velho, o meu Babá já é a sua gênese de Ifá, ou seja, nós cultuamos Ifá há muito tempo, só que não sabemos o que nós cultuamos, se chama Orumilá Ifá. Bom, olha só, a gente está com esses três sacerdotes aqui, que são de religiões de matriz africana, e eu vou ressaltar o seguinte, por que da importância de nós termos três sacerdotes de religião de matriz africana aqui no Cidadania em Debate? Primeiro, porque nós temos um racismo do saber, que muitas vezes a escola, a própria universidade, se encarrega de reproduzir esse racismo, não explicando, inclusive, como o ser humano nasce na África e como ele culturalmente, religiosamente, ele se desenvolve e, como disse o sacerdote, ele se espalha pelo mundo, ele está em todo o mundo e, obviamente, ele está levando a sua cultura, ele está levando a sua religião. Por isso, nós temos essa discussão aqui no Cidadania em Debate, aliás, é uma necessidade da gente explicar este saber, esse saber que muitas vezes é da oralidade, a academia não dá muita atenção a isso, mas nós damos atenção aqui a essa temática. E eu quero, com o sacerdote, explicar isso, né, essa dificuldade, muitas vezes, de fazer com que as pessoas entendam que essa manifestação ou que essa religião, ela é uma religião tradicional, ela é uma religião do saber, né, é uma religião que fala lá do nascer do ser humano, né. É verdade. E Fá, a gente tem feito palestras pelo Brasil inteiro, né, e a gente tem falado uma coisa para as pessoas a respeito de Fá, porque todas as pessoas acabam ficando bastante curiosas para compreender o que seria, então, Fá, porque, como disse o Babá Ofarindê, a primeira interpretação do Fá é o jogo de búzio e isso está latente na população. O que a gente diz? Fá é um espelho. E Fá é você diante de você mesmo, é você diante da sua própria história, é você diante do seu eu mais profundo. Então, quando o Babá Ofarindê nos diz que é impossível haver uma relação de sociedade sem a presença de Fá, e ele traz isso de uma forma extremamente profunda, no sentido de levar, trazer à tona essa relação nossa com a espiritualidade, então, essa espiritualidade, seja pela consulta de búzio, seja pela consulta do Opelê, do Ikin, seja por qualquer tipo de meio oracular, ela vai trazer a você uma realidade que é inerente à sua própria espiritualidade. Isso é colocar você diante do espelho, né, e ao te colocar diante desse espelho, você acaba descobrindo um pouco mais sobre você mesmo. Tem quatro perguntas que a gente sempre gosta de deixar para uma reflexão. A gente sempre pergunta quem somos, o que queremos, o que não queremos, e qual é a nossa verdade. Toda a temática da filosofia de Orumi Laifá se baseia em a gente poder responder o que está dentro e não o que está fora. Então, por isso é tão importante falar desses assuntos e trazer esses assuntos dessa forma, para que a gente possa, junto com essa sociedade de orixá, que está aqui no Brasil, é transcender essa infeliz situação que o nosso país vive, inclusive, da intolerância que tem sido tão falada nos últimos três anos, principalmente. Então, é isso, mais ou menos. E é uma religião que está preocupada com o metafísico, né? Ela está preocupada com aquilo que a gente não vê e com aquilo que a gente não vê e muitas vezes teme, né? É verdade, é verdade. O culto Aifá, ele propõe essa diferença, né? De fazer você estar um passo à frente, né? Quando o Babau Balufé diz que o culto Aifá é completo, que ele trata a questão da sua mente, do seu saber, das suas escolhas e vai levar você a um caminho mais profundo. Então, é exatamente isso que Aifá está fazendo, né? Está te deixando um passo à frente, né? Está te deixando além do senso comum, né? O Babau fez uma excelente explicação quando ele fala a sociedade não pode me dizer aquilo que eu devo gostar, né? A sociedade não pode me dizer aquilo que eu devo fazer, né? Ele usou o exemplo, né? Se a minha mulher é gorda ou é magra, quem tem que decidir se eu gosto dela gorda ou magra não é a sociedade, sou eu, né? Então, o culto Aifá, ele te dá essa liberdade de você se sentir mais presente no contexto mais profundo da sua vida, né? Citando um escritor brasileiro, o Augusto Cury no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos quando ele fala que você tem que tomar de volta as rédeas da sua vida, né? Então, isso é uma coisa que o culto Aifá acaba lhe proporcionando isso, né? Você tomar as rédeas da sua vida. Sendo o senhor de si, né? Sendo o senhor. Já que Aifá é o senhor do destino e esse destino é meu, eu passo a ser o meu senhor do destino, né? Eu passo a dominar aquilo que eu vou viver, né? Esse é, na verdade, o mais profundo do conhecimento da sabedoria de Orom Aifá. Sacerdotes, senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Eu creio que você está colocando sacerdotes, seguidores, jovens, que têm aí muito tempo pela frente para falar dessa cultura, dessa religião, dessa filosofia, que ajudou a formar o Brasil, né? É verdade. Aqui nós temos os elementos da cultura brasileira, que vocês discutem, que vocês falam, elas estão aí. É verdade. Inclusive na formação do país. Então eu quero só agradecer a presença de vocês aqui, tá? Esse é o senhor. Ah, esse é o senhor. Esse é o senhor. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças dos sacerdotes que estiveram aqui discutindo, falando da questão da religião de matriz africana. Nós tivemos aqui o Yakunlé Omissakim, que é nigeriano. Nós temos o Babá Ifá Mingué, o Balufê, que é de Salvador, baiano. Aliás, também o Roosevelt, o Jofarindê, é baiano, está morando aqui em Blumenau. E eles falaram sobre os orixás e o sonho, e falaram sobre o culto a Yorubá, o culto Yorubá, a Orumilá e Fá. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri